Valentil Força Defesa Timor-Leste comemora aniversário Louron Valentil Badala Hatnudur Ressingualu e Aldeia Nautetu Suku Atelari, post-administrativo Laga, município Baucau. Iha comemoração Louron Valentil, Sefe Estado-Maior General FFDT, Coronel José da Costa Soares 371, Valentil Força Defesa Timor-Leste Nundar Liman Croat Pobonia, Também tem que ir a responsabilidade ou de servir o povo no defender. Soverano Nacional não é concentrado na construção e desenvolvimento. Tem que ir moderno, não é a capacidade de cumprir claro na Constituição, não lei e for. Ato defende independência, soberania nacional, integridade territorial, não luta sobre qualquer tentativa. Ato sob o poder legítimo. Ato defende paz na reconciliação nacional. A democracia da União Timor-Leste dedica-lhe o desenvolvimento econômico e social. E há tempo, a nessa, o general reformado, lhe era anantimor-russo, o Estado aproveita o veterano Sira. Não é sem morrer, só de muda, a mentalidade zero são fome. Ele se partilha a história Timor-Leste baseira a São Fome, Sira. Há um ano plano, há um serviço para o veterano Sira. Não é que agora ela dizia uma. Há um socorrer ao seu presidente, há um serviço para o veterano Sira. Serviço saída. Muda a mentalidade da geração que foi insacida. E tem a geração que foi insacida. E tem uma Sira e a escola. Tem que ter história. E tem o Fundo da Liberação Nacional. E o veterano Sira tem que ir para o programa ainda. Lá, oba, fatem, rototo, conta a história. Os 75, mãe, 99. Tamba, de nem o veterano, enquanto se morrer. O Estado, o governo tem que aproveitar. Sira, nem, bequem, até o Nacira, lá com, e o Estado lá com história. Não temos o veterano Suku Atelari. Francisco Abana sente orgulho a celebração. Loro Valentim e a fatem histórico Nauteto Atelari. Tamba, bele, fora, não, ricas, bapou, atubilha, até na história. O veterano, nem o sussu, geração fome. Lílho, estudante Sira Atelari Laga tem que ir para a fatem histórico Nauteto. O Sival Cal, Pedro de Almeida, Ertatele. O Sival Cal, Pedro de Almeida, Ertatele. Inscreva-se no botão de notificação ou de fazer comentários no Fai Tutanko para medecer-lo.